E aí galera, trabalhando no nosso site aqui ó, botando fogo, tudo beleza, trabalhando pra valer, plena quarta-feira, sol escaldando nas nossas costas, mas nós tá firmão aí, mas isso aí não é um problema não, entendeu? O problema é o filho do capeta do marimbondo que veio e pegou minha cara, olha só que desgraçado, como é que ficou minha boca ó, a desgraça do marimbondo além desse fogo aí ó, desse inferno que nós passamos aí, vem um capeta do marimbondo lá do inferno que pega a boca da gente e faz isso aqui ó, não tô conseguindo nem beber água, num sol desse não consigo nem beber água, desgraça do marimbondo, filho de uma puta, pegou minha boca ali embaixo quase me matou, mas tá bom, vai queimando esse fogo do inferno aí ó, olha aí ó, desgraçado rapaz, filho da puta, filho de uma égua, rapariga, parece que já tá o inferno, gente quando chegar no inferno não vai nem sentir muita coisa não, porque o que a gente passa na roça aqui não é digno não rapaz, desgraça do marimbondo, rapaz, Rusia do marimbondo? você você vê aí ó, roça 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 aí ó, Obrigado.